Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério. Este vídeo aqui é um vídeo curto, mas para alertá-los sobre uma novidade que teve aí no concurso público de Santo André, no concurso de 2023, na área da educação. Coloquei no ColaboraConcursos, no site, a postagem lá, tá bom? Lá tem o PDF em questão, que vai ser debatido aqui, sobre a chamada que teve de 44 professores. Não só o PEB1, aí junta professor PEB1, professor PEB2, tá bom? Bom, a chamada, já vou dizer aqui que é importante, é interessante, sim, mas ainda não suple com a necessidade. Eu acho que foram 36 da... da TPEB1, precisa de mais 200 para resolver a situação pelo que consta e pelo que o pessoal vem falando também em outros setores, demais setores. Então, na Prefeitura de Santo André, quando a Prefeitura de São Paulo fez a chamada deles, muita gente saiu da Prefeitura de Santo André. Então, em uma semana saiu cento e poucos, na outra mais 100. Então, assim, provavelmente umas 200 exonerações aconteceram, fora a necessidade que a Prefeitura já tinha. Então, acredito que mais 200 para a chamada vão poder suprir realmente a necessidade que tem de PEB1 na Prefeitura de Santo André. Mas não foi o que aconteceu ainda. E vai ser, acho que, um pouco complicado. Estamos chegando perto do período de eleição e ano de eleição, você já sabe, realmente não tem chamadas significativas. Aliás, não tem chamada nenhuma quando entra no período de eleição. Então, se tiver chamada significativa, tem que acontecer antes da eleição. Agora, é estranho porque São Bernardo chamou bastante, está chamando bastante. Outras prefeituras também vêm chamando. Santo André, não. Santo André e Diadema. Diadema também é outra que vergonha chamam. Diadema fez a chamada de três professores. Eu nem quis fazer uma postagem a respeito disso, nem vídeo, nem texto, nem texto, porque eu acho que não tem a menor necessidade de você fazer um anúncio de que chamaram três professores numa prefeitura gigante. Gigante não, né? Uma prefeitura pequena, mas com uma grande quantidade de população, que é a Diadema, né? Meio milhão de habitantes. Mas, enfim. Então, Prefeitura de Santo André fez a pequena chamada. Foram 44 professores, sendo dois de educação física, 5 de artes e 37 PEB1. Bom, do PEB1, ou professor de educação infantil e ensino fundamental, assim, se você preferir, foram a convocação de um PCD, que foi o oitavo colocado da lista PCD, e 36 da ampla concorrência. E a chamada na ampla concorrência foi do 131 ao 166. Bom, de qualquer forma, está no número já interessante. As vagas iniciais, salvo engano, eram 50, né? Ou eram 20, não recordo agora, mas, enfim. Passou do número inicial. Isso é importante, mas ainda é muito pouco. Se você for ver a necessidade da Prefeitura de Santo André, a gente está com dificuldade de tirar a bonada, porque não tem professor para cobrir. Não tem professor de hora extra, não tem professor flex. Não existe professor substituto mais em Santo André, acho que em uma escola ou outra, eles estão pegando substitutos e jogando para outras escolas para assumir salas, às vezes até longe do local que a pessoa escolheu. Mas, enfim, está acontecendo isso. Está uma bagunça e muita falta de professor, né? Então, e PEB 2? PEB 2 chamou de artes, foi da seguinte maneira, 5 da ampla concorrência de artes, sendo do oitavo ao décimo segundo. Professores de artes, é para sofrer a necessidade também, não aumentaram o número de aulas. Continua sendo uma aula para o turma, eu acho assim que para o professor de arte deve ser muito complicado, é preferível duas aulas e também para os professores polivalentes, duas aulas de arte, duas de educação física, ainda não é o ideal para ter o horário de planejamento, mas já começa a chegar perto. A prefeitura de Santo André é a única do ABC que não cumpre um terço de jornal. Quando eu falo ABC, eu falo ABCD, tá? Porque as outras eu não investiguei a fundo, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, mas se colocar Diadema, Santo André, São Bernalho e São Caetano, Santo André é a única que não cumpre com um terço, que é o planejamento do professor. Então, se o professor tem 30 horas semanais de trabalho, 10 tem que ser para planejamento de aula e isso não acontece em Santo André. Tem local que não tem professor de educação física, não tem professor de arte, tem muitos professores sem especialistas tendo que fazer, então, planejamento em casa e aí não consegue, tem dificuldade de entregar as demandas burocráticas que a Secretaria de Educação envia para as unidades. Então, assim, fica todo mundo louco, porque você não tem o tempo para dar conta dessas demandas. Então, é uma situação bastante complicada. Então, o professor de arte aqui é só para suprir a necessidade, não tem uma ampliação de números de cargos e nem a ampliação do número de aulas. Até professor de arte também é ruim. Você, de repente, tem que dar 16 aulas, tem que pegar 16 turmas e aí fica de 3, 4 escolas. Complicado, é uma coisa que a Prefeitura tem que arrumar, tem que rever a nova gestão, porque essa gestão já está no final de 8 anos, já no final de 8 anos não vai mexer em nada. Aí fica para o ano que vem mesmo a nova gestão que vier. Muita coisa precisa mudar. Professor de educação física, a chamada foi só da lupa da concorrência, foi o sexto e o sétimo colocado, tá? Isso mesmo, o sexto e o sétimo colocado. O PEB1, a sessão de escolha de vagas, será já no dia 22. Então, esse vídeo aqui é urgente. Já na quarta-feira tem a sessão de escolha de vagas aí, do PEB1. E na sexta-feira já a entrega de documentos, tá? Então, a escolha de vagas vai ser na clareza de espectro, o centro de formação. E a entrega de documentos é sempre, sempre na Prefeitura, lá na Praça 4 Centenar, tá? Artes, a escolha de vagas vai ser no dia 23, às 9 horas da manhã, tá? O de PEB1 tem que olhar, na descrição do vídeo tem o link, tá? Você tem que olhar, baixar o PDF lá da convocação, porque tem os horários determinados para a escolha de vagas. Tem um período da tarde, uma turma, e de manhã, outra turma. PEB2, arte, todo mundo junto, dia 23, às 9, e a entrega de documentos, no dia 28. A escolha de vagas vai ser no estágio Bruno Daniel, e a entrega de documentos é na Prefeitura. Educação física, a sessão de escolha de vagas, também no estágio Bruno Daniel, é no dia 23 também, só que a tarde, duas horas da tarde, e a entrega de documentos é no dia 29, conforme os horários específicos aí. A entrega de documentos, cada um tem o horário certo para chegar lá na GAP e entregar esta documentação. A gente vai ficar de olho, precisa de muito mais chamadas para quem vai pensar em assumir o cargo de PEB1. É aquela questão que eu falei, do planejamento, do texto de planejamento. Eu acho que o PEB2 tem esse um terço garantido. O PEB1 não tem, já tem muitos anos, e é uma questão que vem incomodando bastante as pessoas que estão em Santander. Então, tanto é que muita gente que exonerou, foi por conta disso. É muita documentação, muita demanda, e não consegue atender. A pessoa não consegue fazer nem o semanário, porque não tem especialista para ele ter aquele tempo. Entre o professor de educação física ou de arte, é uma hora que você tem para arrumar suas coisas. Então, assim, nem tem como um coordenador pedagógico, por exemplo, conversar com esse professor para alinhar ali algumas estratégias, observar, fazer orientações em relação a algumas posturas, ou orientações pedagógicas, orientações, não que vai falar, você vai fazer isso, mas observar onde, que pontos pode melhorar ou não. É impossível ter essa conversa com o professor, porque ele não tem nem tempo de planejar a aula. Imagina de aliar alguma coisa com a gestão. Então, assim, para quem vai assumir PEB1, a realidade é essa. Você não vai ter tempo de planejamento de aula, e aí fica ao seu critério. Estou aqui falando. Eu conheço. O máximo que você vai ter são três aulas na semana, se você der sorte. Depende da escola, nem isso. Talvez uma aula de arte, ou talvez só duas de educação física, ou talvez nenhuma. Esta é a realidade, então, de Santo André. É isso. Mas, de qualquer forma, parabéns aos convocados. A gente tem também que pensar que, numa esperança, quem sabe no ano que vem as coisas mudem, porque neste ano, sinceramente, eu não acho que vai mudar coisa nenhuma. Mas, quem sabe no ano que vem muda, e aí você escolheu a vaga agora. Também tem isso. Você pode apostar na mudança. Tem o lado aí da fé. Está certo? É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!